E o Agricultura BR agora fala sobre um tema que esse ano especialmente está sendo marcante. Isso porque a participação da mulher no agronegócio é cada vez mais evidente e você vai acompanhar um pouco disso agora na entrevista do Agricultura BR. O que é o Agricultura BR? Também de atividades técnicas, de pesquisa e muito mais do agronegócio brasileiro. Para falar um pouco a respeito deste assunto, eu recebo agora nos nossos estúdios a Márcia Terzian, ela que é engenheira agrônoma da Bayer e vai falar um pouco a respeito das atividades dela, do trabalho dela e essa participação da mulher do agronegócio. Márcia, é um prazer tê-la aqui mais uma vez nos nossos estúdios. E quando nós falamos da mulher no agronegócio, nós estamos falando de um acontecimento, nós temos cada vez mais, principalmente nos últimos 10 anos, marcado por um crescimento muito forte dessa participação. Como que você avalia, Márcia, a participação sua, das demais mulheres no cenário do agronegócio? Boa tarde. Boa tarde. Muito prazer também estar aqui com vocês. E eu vejo que a participação da mulher no agro tem uma crescente. Eu me formei em 2000, tem 18 anos já, não precisa fazer a conta da idade, mas nesses 18 anos a gente observa um crescimento muito grande da participação das mulheres no agronegócio. Realmente tem mais mulheres participando nas propriedades, tem mais mulheres na gestão de empresas, então tem muito mais mulheres realmente participando do agronegócio no Brasil. Márcia, hoje se fala muito da questão do empoderamento da mulher, mas na verdade é uma ocupação de um espaço que de certo modo é da mulher e acabava que não estava sendo ocupado. Como é que você entende isso? Eu acredito que no passado era se dado uma diferenciação entre homem e mulheres. Realmente eu acredito que no passado tinha essa diferença entre gêneros e a gente está em busca de uma igualdade de gêneros. Tanto nessa área agro, que era uma área que no passado tinha-se muito mais homens que hoje, mas com o objetivo realmente de competência. Se a mulher tem competência para assumir aquela função, independente de qual gênero seja, tem que assumir. Não pode ter... O que a gente acredita é que não pode ter disseminação por gênero, é por competência. E hoje eu vejo que tem muito mais mulheres realmente nessa área de liderança no agro. Márcia, você trabalha numa empresa que é uma multinacional, a Baia. E eu lembro de quando, em feiras, quando visito os estandes da Baia, quando entrevisto os pesquisadores, os técnicos, nós temos ali um equilíbrio de participação total. Eu já conversei com pesquisadoras, com pesquisadores, evidentemente. Fora do Brasil, essa realidade já está mais expressiva no seu entendimento? Eu acredito que pensando como o Baia. A Baia é uma empresa que realmente foca na equidade de gêneros. Então, tanto no Brasil como nos demais países, tem bastante mulheres trabalhando. Porque isso já vem da cultura da empresa. Então, como cultura Baia, esse empoderamento feminino, ele está disseminado em todos os países. Agora, em outubro, nós temos o Congresso Brasileiro das Mulheres no Agronegócio. Vai acontecer em São Paulo, estava dizendo que o canal do Boia apoia. Nós temos entrevistados aqui para falar um pouco a respeito deste evento. Esse tipo de evento, para reunir essas lideranças, ele é importante para o setor? É importante também para a participação da mulher no seu entendimento? É importantíssimo esse tipo de evento. Primeiro, para disseminar o que tem acontecido no campo. Para ter essas mulheres reunidas. Que a mulher tem um jeito diferente de ver todos os negócios do que o homem. Melhor ou pior, a gente não vai discutir aqui. Mas é diferente. E a gente acredita que essa junção de homens com mulheres, tomando decisões para o futuro do agronegócio brasileiro, faça todo sentido. E um evento, pensando no agronegócio de mulheres, ele é muito, muito, muito bem-vindo. Para realmente colocar a importância e a gente conseguir mostrar o que vem sendo feito por trás das câmeras, nas fazendas, dentro e fora da porteira. Mas você falou quando você se formou em 2000, vou fazer uma analogia aqui. Eu me formei em 2001, eu fiz mestrado e em 2005 terminei e a classe era basicamente formada por homens. Eram 30 pessoas, 20 pelo menos eram homens. E os cenários que eu vejo hoje nas novas turmas é totalmente equilibrado. Eu lembro de uma turma de agronomia, no qual eu dei uma palestra uma vez, que tinha lá muito mais homens e é uma realidade totalmente distinta do universo atual. Essas posições também, no caso da agronomia, que é a sua formação veterinária também, zootecnia, cada vez mais mulheres participando. E o equilíbrio hoje acontece quase como nas áreas de humanas, por exemplo? É, eu não sei se está como na área de humanas, mas com toda certeza, hoje tem muito mais mulheres que estão fazendo os cursos de agronomia do que tinha-se no passado. O meu ano, que foi um ano considerado que tinha muitas mulheres, 20% só das pessoas que faziam engenharia agronômica eram mulheres. Então, era considerado muito, foi um ano que tinha muitas mulheres. É, hoje está se aproximando a 50%. Hoje tem bastante mulheres realmente no campo, na agronomia. E antigamente, essas mulheres iam muito para pesquisa, no passado. Hoje tem muitas mulheres que estão na extensão rural mesmo, o que também é outra diferença do que acontecia quando eu me formei para hoje. O campo está mudando. O campo está mudando. Está certo, Márcia. Márcia, quero agradecer a sua participação. Você vai participar do Congresso agora, no mês de outubro? A gente vai participar. Inclusive, a gente colocou um concurso, vai ter um prêmio, que a gente vai fazer a divulgação do prêmio. A divulgação não, né? A gente vai dar os troféus do prêmio nesse Congresso, no dia 24 de outubro. E o prêmio é justamente para a gente conseguir mostrar o trabalho que vem sendo feito pelas mulheres que vão entrar num site para se candidatar, para colocar o seu programa de gestão que vem sendo feito na fazenda e mostrar as inovações que ela vem fazendo, principalmente na parte de sustentabilidade, tanto na parte ambiental, social e econômica, para mostrar realmente o que a mulher está fazendo de diferença no campo. E as mulheres podem entrar no site www.premiomulheresdoagro.com.br, se inscrever e colocar o seu trabalho lá, que vai ter um monte de avaliadores para definir quem serão as nove finalistas. Muito bom, esse é um prêmio que é realizado, né? Está sendo realizado pela BAE e pela BAG. Isso. Está certo, Márcia. Obrigado pela sua participação aqui na Agricultura BR. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigada.